E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, vocês estão me pedindo um vídeo, pedindo bastante pra fazer reação num vídeo que eu não assisti ainda, não ouvi, então bora conferir. Estamos no canal Tropa do Bruxo e vocês estão pedindo aí Oclean e Evoke. Oclean temos, então, olha o time. Temos aí, Djonga, Sidoka, MC Rick, Fit, Ronaldinho. Produção Caio Passos no Beat. E play! E aí! Deixa eu ver se eu vou jogar certo aqui. Ou? Ou? É respeito a Tropa do Bruxo. Meu beijo, meu beijo. É a Tropa do Bruxo. Caio Passos é o bicho, yo! Oclean é voo, que é uma mina de quatro bebendo Royal Salute. Oclean é a tropa do muço, passa a goma e dá um puxo. Oclean é voo, que é uma mina de quatro bebendo Royal Salute. Djokin, G, L, O. É a Tropa do muço, passa a goma e dá um puxo. Eu tô tipo, a ideia que eu te dando calentada. Vou checar a calcinha dela, se não tá modificada. Agora eu faço pra lauda. Ódio é o Rick, tomando essa louca. Bruxa, bruxaria, ele chora pra mim, xaria. Pergunta se eu viveria com algo e putaria. Cê sabe que sim, sembrava de rosa. Daquele nalto, pôr, suquito da Nike, da Rossi. Corpo da Guto, na bolchada. Eu da mesma chara. Tive o Ronaldinho de Malan em 2004. Jô, juro que nunca vi no Brasil aquele carro. Juro que me convidaram, mas não era convidado. Tô de puma, desisto. Dá pra ver se eu ligo pro Sanjay Lick. Uh, minha louva tá com o cheiro de burro. Que ele cheiro que ela me deu, que eu só lembro dessa descreta. Jô, clean e voo. Que é uma mina de quatro bebendo Royal Salute. Jô, clean e L, A. É a Tropa do muço, passa a goma e dá um puxo. Jô, clean e voo. Que é uma mina de quatro bebendo Royal Salute. Jô, clean e L, A. É a Tropa do muço, passa a goma e dá um puxo. Pro chupio pra faixa, traz essa magia. Desce, desce, desce pro meu bando de Savadinha. Tô com aquele flow, jogo pai da Lirica. Rico e pioca, putaria. Só batendo forte, tô de julho. Red, preso na mente dela, lá um mês. Esquece minha favela, toca funk. Toca rap, ela toca no malandro pra fazer um bó. Bebendo em Skull Beats. Tô com o Ronaldinho, cê sabe que é hit. Várias mineiras em frente à piscina de biquíni. Quer colocar, foi que elas colocam é Miss Rick. Jô, clean e voo. Que é uma mina de quatro bebendo Royal Salute. Jô, clean e L, A. É a Tropa do muço, passa a goma e dá um puxo. Jô, clean e voo. Que é uma mina de quatro bebendo Royal Salute. Jô, clean e L, A. É a Tropa do muço, passa a goma e dá um puxo. Sério que eu sou o pai e nem precisa de exame de DNA. Duvida? Confere as DM lá, gata. Me chama de cachorro, eu cruzo o amiguinho. Tô de total 90, aterrou dos jogadores chinelinho. É o Gustavo Pereira. Se ela faz falta, não dou mole e passa em cima da barreira. Hoje é a segunda, eu só dou passe de primeira. Sou frio que nem uma lasca, mas esquenta igual a areira. Uau, será que ele rima igual lá na cama? Quer dizer, é bom na cama igual na rima. Pode me visitar toda semana, meteorologista, mestre e mudar o clima. Fiz chover dinheiro, tempestade de chota. Anel de ouro branco, marcar chanel na bota. Gente que vi chorando, hoje eu faço rio. Gordão de talento igual Pérez Cris, então melhor eu ir. Joclin, evo. Que é uma mina de quatro bebendo Royal Salute. Joclin, G, L, A. É a Tropa do muço, passa a goma e dá um puxo. Joclin, evo. Que é uma mina de quatro bebendo Royal Salute. Joclin, G, L, A. É a Tropa do muço, passa a goma e dá um puxo. Aquelas coisas, né? Aquelas festas, tá bom. Não é louco, entendeu? Ai, adorei. Que... Meus comentários, eu adoro meus comentários, gente. Ver o Ronaldinho no trap é o rolê aleatório mais brava que tem. Depois. Não é possível que só eu esperou o Ronaldinho cantar também. Gente, eu não esperei cantar, eu não achei nem que eu fosse ver no vídeo quem diria cantar. Eu tô beça aí. Vamos lá. Produtor. A Tropa do bruxo. Que movimento foda. Só os professores de MG. Ronaldinho e seus rolê aleatórios. Entrou no trap. Vai dominar também. Imagina o Ronaldinho lançar um trap. Ah, eu sou a favor. Eu estou à espera. Me lembrou muito, não pela música, tá? Mas pela proposta, pela vibe. Me lembrou muito aquela música que eu não lembro o nome. Peraí, deixa eu procurar aqui. Que eu amo, por sinal. Que tem o Jonga, Karol Conká, tem a Rebeca. Aqui, WC no Beat, nossa, que isso. Que foi um feat com Karol Conká, Jonga, MC Rogê e Rebeca. Porque é uma proposta parecida, sabe? Essa coisa de misturar um pouco do funk. Misturar um pouco, não. Misturar o funk com o rap. Essa música que tem um refrão. Uma música pra você curtir no rolê. Uma música pra você dançar, sabe? Então, pela proposta, me lembrou. E o verso do Jonga, nessa música, nossa, que isso. Se você não ouviu, escuta. Sem contar que a música é muito boa. Tipo, é viciante. E o verso do Jonga, nessa daqui também. Só Jesus... Não, ele já começa. A primeira linha dele, você já vê que, tipo assim, o barato vai ser louco. Porque ele já começa fazendo trocadilho ali. É o Jonga, né, velho? E, além disso, ele veio fazendo o refrão também, que eu curti muito. Um refrão muito bom, que pega, que é dançante. Sidoca. Gostei muito da parte do Sidoca. Ele veio todo debochado. Ele já falou, me pergunta se eu conseguiria viver com isso, isso e isso. Claro que sim. Eu tô de puma. Gostei muito. A parte do Jonga também, ele fez um esquema assim, que ele fala, Gustavo, muito da hora essas rimas pausadas, assim. Achei a parte do Sidoca muito, muito boa. Gostei demais. Ele trouxe o toque dele, né? Teve algumas coisas que eu não entendi? Com certeza teve. A gente tá falando do Sidoca, entendeu? Mas eu entendi bastante coisa que ele disse. Eu gostei bastante do verso dele, muito solto. Gostei de ver ele aí no videoclipe também. Todos muito estilosos, com esses chapéus de... Chapéus? Chapéus? I don't know. Com o chapéu aí de... Parece mafioso. Fumando um charuto. Jogando um... Como chama esse jogo que é essas pecinhas? É jogo... Como chama? Uma vez que eu fui no cassino, não podia jogar. Como chama? Ah, sei lá, véi. Esse jogo aí que tem essas pecinhas que você aposta lá dinheiro, que você pode ganhar muito dinheiro ou você pode perder e tomar no meio do seu rabo. Muito chique eles. Rolando o quê? Uma festa muito da doida também, com um monte de lasticas dançando aí bastante, né? Na piscina. Uma festa. Eles são claramente numa festa, num rolê se divertindo, né? E depois apareceu o Ronaldinho, que eu não estava esperando, tá? Demorou pra entender qual era o Ronaldinho que eles estavam falando, mas eu finalmente entendi. E MC Rick, que eu achei que trouxe uma outra pegada pra música. Veio todo solto, tá? Todo danado. Veio falando o quê? Tacando as putarias na cara. Sem papas na língua, sem meias palavras. Já veio, mas já chegou no primeiro verso ali que eu já falei, oi, querido. Quê? Não dá nenhum oi primeiro? Já chega falando isso? Depois mandou duas linhas, mandou mais uma também que vai fazer um negócio, um pack to play ali. Danado. Danado. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram Agridoce Underline Indie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!